João, me explica esse projeto, Caviste. Beto, a ideia foi fazer... Na verdade, você sabe, eu sou o sabor de vinho. Eu gosto de ir atrás daquelas coisinhas diferentes. Quando todo mundo vai procurar aquele bairro de avinhão nas festas, nos eventos, etc. Eu vou atrás daquele vinho de 80, de 100, que de repente tem provas de... Putz, queria esse bairro de 150, entendeu? Aquele tipo de coisa. Então, a ideia foi tentar trazer um pouco disso e trazer diversidade dentro de um site. Então, tipo assim, você vai achar esse mesmo vinho de repente num lugar, no outro lugar, no outro lugar. Condensado num lugar só, eu acho que a gente vai ser meio que o único e a ideia é exatamente essa. Só vinhos escolhidos por você? Só vinhos escolhidos por mim. É o mesmo esquema que eu sempre tive. Só entra aquilo que eu provo e aprovo. Se não aprovou, não entra. E não é um clube de vinho, nada? Não é um clube de vinho, nada. É um site, só que é um site que vai trazer bastante informação. Você não sabe ainda, mas tem lá um vídeo teu. É mesmo? Uma honra da vinho. Não, não. Vai clicar e vai lá pro teu YouTube. O YouTube tem uma... A ideia é exatamente essa. Trazer, vender não só vinho, mas trazer acima de qualquer outra coisa informação também. A gente quer usar a plataforma também pra fazer um pouco de quebrar um pouco paradigmas, de educar um pouco, digamos assim, o inófito. É, na verdade, muitas vezes a pessoa... Muita gente não sabe o que comprar e muitas vezes gasta muito mais do que precisaria, né? Exatamente. Porque tem vinhos com preços melhores e vinho melhor também. E um plus, que na verdade vai ter um WhatsApp lá que fala com o Cavist. Sim. Só das novas 19, pelo amor de Deus. Não me acorda meia-noite pra falar comigo sobre vinho que não vai rolar. Mas a ideia é que dentro do possível eu consiga atender todo mundo. Maravilha. Hoje a gente vai provar alguns pra vocês escolheram. Isso aí. Hoje tem 20 milhões aqui pra vocês provarem.